Diretamente desta feira, aqui no centro de Sentinela, nós vamos então lá na propriedade da dona Ivone para conhecer como é que ela cultiva todas essas variedades de alimentos trazidos aqui. Música Nós estamos aqui na propriedade da Ivone, uma senhora que trabalha há quantos anos aqui na sua propriedade? Conta para nós, como é a sua propriedade? Há 12 anos aqui eu trabalho. Há 12 anos? Há 12 anos. Quantos hectares são? 11 hectares. Do início, como tudo começou aqui? A gente plantou fumo aqui, bastante anos, mas o meu marido não se dava bem com os venenos, passava mal, ele tinha uma alergia forte dos venenos. Aí a gente optou a parar com fumo e passar por orgânico e a vida melhorou bastante em tudo. Vocês produziam um fumo no modelo convencional que levou a essa situação de problema de saúde por conta do uso intensivo de veneno e como é que vocês repensaram tudo isso de reorganizar a propriedade? Olha, foi bastante da minha parte. Ele achava que a sobrevivência tinha que ser daquela, daquele modo, né? E eu sempre tinha aquilo assim, vou mudar, o natural é melhor, né? Até que eu consegui convencer ele. A gente está há quatro anos já nos orgânicos. Cultivamos hortaliças, todas, tipo de hortaliças, de inverno e verão e temos um pouco de animais, de gado para o consumo próprio, porcos, galinha e é o que a gente faz aqui. Eu estou vendo aqui a nossa direita que tem um pomar também sendo desenvolvido. Sendo construído um pomar ali. Que diversidade de frutas tem? Olha, por enquanto está pouco, mas tem pêssego, laranja, vários tipos de laranja, bergamotas, figo, goiaba, abacate, tem bananeiras. Então tem vários tipos de frutas. E como é que é o manejo da água aqui? A água aqui é muito difícil, bem difícil. As nossas sangas aqui não tem água, é muito lá para baixo, é bem mais para o fundo. E nós temos essa reserva aqui que é juntada dos telhados. Vem para aqui, é tipo uma cisterna, ela segura a água para a gente sobreviver com a planta na horta. Mas essa água, ela é suficiente? Ela era suficiente quando chovia, agora está pouca e se continuar assim sem chover, a gente vai ter que parar. Nós vamos ter que dar uma segurada. Não, não temos água de outro lugar para tirar. Nós já vimos lá na feira de que vocês comercializam lá no ponto de venda no mercado, na Praça Central de Sentinela, né? E vocês se articulam com outros camponeses que produzem de maneira orgânica e aí a agroecologia. Vocês têm algum apoio da gestão pública, do governo municipal para esse programa de agroecologia? Olha, a gente conseguiu aquela feirinha ali na praça e alguma coisa assim, máquina que a gente precisa, a gente vai lá, a batalha consegue. Mas é bem difícil, bem difícil. Conseguir uma reta escavadeira para abrir um poço, uma coisa assim, uma caçamba para trazer uma serragem para fazer o composto, né? É meio difícil, a gente tem que batalhar bastante lá. E alimentação escolar, vocês têm participado dos editais? É, este ano a merenda escolar vai ser com nós, toda orgânica. Então essa é uma política pública que nós camponeses conquistamos e por isso que ela precisa ser atendida por aqueles que produzem, né? Sim, sim. Dona Ivone, fala para todos os nossos telespectadores da TV Lagoa que acompanham o programa Alternativas, o que significou na sua vida e na vida do seu esposo essa mudança? O que era antes na produção com veneno intensivo, no modelo convencional e essa decisão de vocês passarem para adotar uma outra matriz tecnológica que é a agroecologia? Que diferença tem entre um modo de produção e esse que vocês decidiram optar? É enorme, né? É muito grande a diferença do convencional para o orgânico. Meu Deus, a gente sempre vivia doente, a gente vivia nervoso, sabe? Aquela tensão. Agora a gente vive calmo, a gente vive tranquilo, a gente vive... É muita diferença mesmo, mesmo, mesmo. O sono, tranquilo. Quando era com veneno, a gente dormia com aquele sono agitado, a gente fica... É muita, 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 muita. A alimentação, a gente se alimenta melhor. Eu consegui uma úlcera no estômago com os venenos, né? Uma bronquite. Por quê? Por causa do uso dos venenos, que a gente trabalhava no fumo. E a gente não usava os equipamentos também que mandavam, né? É, é bem difícil. Meu marido é alérgico a veneno, né? Ficava bem ruim, bem mal. Agora tudo voltou. Tudo tá bem. A gente se ilude com o fumo, né? É um... Como é que é? É um codício, né? Tu tá usando o dinheiro que depois tu tem que pagar, que depois vai voltar pra ti, mas tu conseguiu alguma coisa. A gente agora, a gente sabe que o que a gente tira dali, a gente não tem gastos, né? É o trabalho da gente e o lucro que vem é... Não é aquela coisa assim. Aquele lucro enorme, mas aquele gasto enorme também. Então no orgânico a gente não tem quase gastos. A gente compra a semente e bem rápido a gente vai ter... A semente a gente mesmo vai produzir, então a gente não vai ter... Vai ser o trabalho da gente ali. E mais nada. Um pouquinho de diesel pro trator. Qual é a mensagem que você dá pras mulheres e homens que estão exatamente nesse modelo convencional? São pequenos camponeses, né? Agricultores que trabalham ainda no modelo convencional. Tem um medo, tem uma resistência. Que mensagem que você dá a essas pessoas? Que eu acho que tem que lutar, que a gente consegue. E a gente consegue uma vida bem mais saudável, mais tranquila. A gente trabalha pra gente mesmo e pro bem-estar da gente. Provencional? Não quero mais. É isso aí. Fechou com chave de ouro, Ivone. E esse testemunho da dona Ivone nos dá cada vez mais a certeza de que a alternativa que temos para ter saúde, para ter renda, para ter uma outra relação social entre as pessoas e com a natureza, passa sim pela opção dessa matriz tecnológica, dessa forma de se organizar e planejar e consumir os alimentos saudáveis. Por isso que a gente afirma mais uma vez, alimentar-se está se transformando cada vez mais em um ato político. Tchau. 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 Tchau.